Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil e o vídeo de hoje é uma blusinha, essa blusinha aqui, esse top cropped pra ajudar a compor uma fantasia pro Halloween, que é essa fantasia aqui de gatinho que nada mais é que vestir uma roupa toda preta, que você pode fazer essa fantasia de última hora você pega uma roupa que você tiver toda preta, tipo pode ser um vestidinho, um coladinho preto uma saia preta, uma calça colada preta, até uma leg de malhar toda preta lisa serve e eu dei sugestão já aproveitando e ensinando pra você esse top cropped, que eu ainda nunca fiz aqui no canal de malha, golinha alta, que tá super na moda, depois você pode usar em outras ocasiões também então você veste uma roupa toda preta, essa é a sugestão, e faz essa maquiagem, o olhinho mais de gatinho faz esses, se quiser né, você pode fazer esse bigodinho de gatinho, esse narizinho aqui, tudo com lápis de olho né marcadorzinho, esse lápis de pintar os olhos assim, você faz aqui o narizinho e os bigodinhos, os pontinhos assim faz uma maquiagem basiquinha, como você sempre faz, e as orelhinhas eu vou ensinar hoje aqui também depois que eu ensine o vídeo de como fazer essa blusa, no final eu ensino a fazer essas orelhinhas ou você também pode comprar essas assim que vem prontinha também, ou se você já tiver, ou de alguma filha, sobrinha sua, alguém essa fantasia aqui pode ser adulto ou infantil, você pode estar fazendo isso aqui também pra sua filha e não só pra Halloween, em várias festas a fantasia, tem gente que faz aniversário e faz o tema da festa assim né a fantasia, então essa é uma fantasia feminina que dá pra fazer de última hora não precisa comprar, elaborar muito, porque você só vai se vestir toda de preto e as orelhinhas, que é assim fácil, como eu vou ensinar no final do vídeo e uma maquiagem de gatinha, então é uma fantasia super fácil de último minuto pra você fazer e sair por aí e arrasar espero que vocês gostem do vídeo, vem ver o tutorial aqui gente, pra fazer esse top, né, esse top cropped vai precisar de um tecido de malha com bastante elasticidade, elasticidade média alta eu tô com essa malha aqui, que eu não sei o nome aqui na Argentina eles disseram que é lycra, mas não é lycra é mais inferior e não é tão assim como lycra mas vocês pegam um tecido, ó, que tenha bastante elasticidade e grossinho, que não fique transparente, tá bom? então eu coloquei o molde aqui, depois eu vou ensinar o molde esse molde é comprado, e eu repassei aqui com os ajustezinhos que eu fiz mas esse molde é comprado da Unicocê, se vocês quiserem eu deixo o link pra vocês comprarem diretamente lá e imprimir em casa mas eu também vou ensinar aqui no canal, pelo menos dá uma explicaçãozinha assim no que mudar no molde básico, tá bom? aí, ó, eu tenho aqui um metro desse tecido preto que esse aqui vai ser a base pra uma fantasia de Halloween que eu vou fazer uma blusinha dessa então, ó, você coloca aqui eu dobrei o tecido aqui tá o tecido todo aqui a auréola tá assim desse lado, né? eu dobrei ele, só o tantinho que der aqui pra colocar o molde aqui dobrado que é uns 26 centímetros deixa eu ver isso, 26 centímetros e eu dobrei aqui e aí já dá, ó aqui tá o molde frente, molde costas que eu vou cortar na dobra do tecido aqui tá a gola, também, pra cortar assim na dobra do tecido e nessa partezinha aqui eu dobrei e coloquei o que vai ser a cava mas isso não precisa ser idênticozinho como eles deixaram você pode cortar um tanto e colocando na cava então agora é só cortar, vou acelerar o vídeo e aí Então aqui eu tenho a parte das costas e aqui frente da blusa, o que é que eu vou fazer Primeiro eu vou unir, vou colocar direito com o direito enfrentado e vou costurar ombro Que isso aqui como é malha eu vou passar todo no overlock, só vou colocar aqui só pra saber o que é que eu vou costurar agora Então gente é muito fácil essa blusa, vou passar no overlock aqui ou vocês costuram um pontinho bem miudinho Um zigue-zague na máquina reta, costurei já ombro, passei só no overlock, tá vendo? Aí agora eu vou pegar as duas tirinhas, essa parte aqui ainda não, aqui foi do viés aqui, o molde Peguei aqui, que não tá cortado no viés, malha não se corta no viés, corta normal na horizontal onde tem o maior elasticidade Então eu peguei aqui e aí eu vou colocar todo aqui, tá vendo? Como é que tem várias maneiras de colocar esse viés gente Você pode dobrar ele no meio aqui ó E vir pelo lado do avesso costurando reto ou se você conseguir passar um overlock pode ser também Você vai vir aqui costurando ele aqui ó, aqui tá do avesso né, costurado os ombros, você vem com o viés O lado direito do viés assim ó, o lado direito dobra o viés, tá vendo? Tá aberto aqui a tirinha, você dobra assim E aí você vem costurando com a costura reta ou se você conseguir, tem habilidade, faz um overlock Mas acho melhor fazer na reta aqui Você vai costurando ele dobradinho assim, todo aqui ó Ou você pode não usar esse viés do mesmo tecido e pegar um elástico partido, acho que aí se chama elástico mexicano E colocar também, aplicar sem estirar, só colocar, porque é um elástico, ele você não estica, senão vai franzir a cava Você coloca ele costurando sem puxar Então aí você faz o acabamento aqui, tá bom? E aí depois fecha a lateral Coloquei todos aqui assim pra vocês verem, tá vendo? Todo o viésinho pro lado de dentro dobrado no meio Ele assim na vertical, você dobra ele na vertical Ele tá aqui assim na vertical, você dobra e coloca aqui, todo alfinetadinho E aí você vai passar uma costura reta aqui E depois vai, esse aqui tá o lado do avesso da blusa né Aí depois você vai rebater pro lado direito E fazer um pêssepontinho com a costura reta, um bordadinho, um zigue-zague, como quiser Isso é uma maneira gente, tem outras maneiras de fazer esse acabamento aqui E se você tiver galoneira é o melhor jeito, você pega e passa um viésinho com a galoneira Que vai ficar perfeito, bem profissional mesmo Passei a costurinha aqui né, a roupa tá do lado do avesso Coloquei o viésinho aqui, como eu tinha alfinetado pra vocês e passei uma costurinha reta Essa bordazinha toda que sobrou aqui eu vou cortar pra depois rebater Senão fica muito grosso, é uma malha grossa, fica muito grosso Se passar no overlock talvez não precise fazer isso Talvez não, não vai precisar Então eu vou recortar aqui tudo Bem pertinho, mas cuidado pra não passar por cima da costura Depois aqui ó, refilou tudo Aqui tá o lado do avesso, você vai virar esse viésinho pro lado do direito Aqui ó, você vai virar ele pro lado do direito Aqui tá o avesso, você vai virar ele pro lado do direito assim E vai passar outra costurinha aqui Reta ou um zigue-zague Como você achar que fica melhor na sua máquina com a sua habilidade Você vai passar todo Todo aqui, tá vendo? Pelo lado do direito da blusa já Tá bom? Vai refilar os dois lados E depois que refilar, você vai virar pra cá E passar uma costurinha reta ou zigue-zague dando o acabamento aqui Se for reta, vai ficar mais com carinha de profissional, né? Sabendo gente, que pra malha, se o legal é ter a máquina galoneira E passar o viés na galoneira É um trabalho só, uma vez só Tem que fazer em vários passos Pra dar uma carinha um pouquinho mais profissional Mas fica bonitinho também Com paciência, você faz um acabamento bem legal também E se não, vocês podem fazer do jeito que eu fiz O acabamento de viés da saia Da saia transpassada, saia envelope Olhem lá como eu fiz o acabamento do viés Vocês podem fazer aqui também daquele jeito Já rebati a costurinha aqui O viésinho todo Agora coloco aqui de novo direito com direito E vou fechar aqui As laterais Que você pode fazer com reta ou overlock Eu passei aqui esse tecido muito bom Passei na máquina reta normal Não troquei agulha pra agulha de Agulha bola Fiz com agulha normal Não troquei o calcador pra calcador de malha E não soltou nenhum ponto Fiz perfeitamente Ficou direitinha na máquina da Fad Max Então, a malha é boa Porque tem malha que é chata Que você troca agulha Troca calcador Faz de tudo E ainda solta ponto Essa malha é boa Grossinha Cada vez a malha é mais grossinha Gente, melhor Cada vez é mais fininha Mas ruim é Então agora, ó Costuro aqui Lateral Vou passar no overlock E já venho mostrar o próximo Aqui, gente Eu passei já o overlock aqui Nos ladinhos aqui da blusa Agora aqui a gola Tá vendo a gola aqui? Inteirinha Vou colocar ela aqui do avesso Vou passar uma costura aqui Overlock Aqui, gente A blusa tá aqui Tá do lado do avesso A golinha já passei A costura aqui, ó Aqui é o direito Vou virar ela assim Vou até deixar o alfinete aqui Segurando aqui onde tá a costura E marcando do outro lado aqui O meio certinho Vocês vão pegar a golinha assim, ó Tá vendo? Tá marcada aqui com dois alfinetes E eu vou colocar no meio das costas A costura aqui No meio das costas Aqui é o lado A blusa tá do lado do avesso Eu pego ela aqui A golinha atrás Pelo lado do direito E coloco a gola aqui A parte da costura da gola No meio das costas Assim Coisa que vai costurando aqui Que quando virar Vai ficar direito Direito certinho E aí eu pego aqui O meio aqui Que eu tirei do outro lado E coloco E coloco aqui na frente E aí vou distribuindo o restante Gente, ó Aqui, gente, ó Tá vendo? A blusa A blusa tá aqui E a golinha tá toda Aqui por dentro Toda Aqui tá o avesso E a golinha tá toda aqui por dentro Toda alfinetada, ó Tá vendo? Toda alfinetada Aí agora eu vou passar um overlock Ou uma reta E um zigue-zague, né? Mas eu vou passar um overlock aqui Tem que ter muito cuidado Com os alfinetes e overlock Não pode passar overlock Por cima do alfinete Então eu vou passar o overlock Já venho mostrar pra vocês Praticamente já acabou É só fazer aqui a barrinha Que essa barra Você pode virar uma vez E passar a costura Com a agulha dupla Que imita o ponto da galoneira E ficar com zigue-zague atrás Dando elasticidade pra peça Aí aqui, gente, ó Já terminei de colocar a golinha Tá vendo? Já tá com os acabamentos Só falta a bainha Que eu vou dobrar aqui um pouquinho Vou vestir primeiro Pra ver quanto eu quero dobrar Se é pouco ou quase nada Você pode deixar aqui também Só no overlock Naquele ponto mais fechadinho Se o seu overlock Tem aqueles pontinhos decoradinhos Assim bonitinho Tipo frufru e tal Aí você vai fazer aqui Ou então você vai fazer Uma costurinha reta normal Como eu passei aqui Pra costurar o viés Você vai passar a costura reta aqui Ou pra ficar igualzinho Da galoneira Você vai com a agulha dupla Que eu vou deixar o vídeo aqui Linkado De agulha dupla Como usar a agulha dupla Você vai virar aqui E vai passar Desse lado aqui Do lado do direito Aqui Putar a barra aqui Você vai virar Do lado direito Você vai passar a agulha dupla Aí ele vai ficar aqui Com costura dupla Parecendo galoneira E atrás ele faz um zigue-zague Dando elasticidade pra peça Aí fica igualzinho galoneira Então eu vou fazer isso Mas não vou mostrar mais em vídeo Eu vou mostrar pronta a peça Tá bom? Pra fazer agora A orelhinha de gato Você pode comprar Uma tiarinha dessa Que já vem com as orelhinhas E se você não tiver Tiver só a tiara normal Pretinha, pretinha, lisinha Simples Que essa quase todo mundo tem Você pode pegar feltro Ou algum tecido preto Pode ser até brilhoso Um tecido mais brilhoso E você corta assim, ó Eu cortei Dobrei assim E cortei assim Mais ou menos Não tem um tamanho certo, ó Deixa eu ver Vou medir aqui Quanto tem tudo aqui Tudo aqui ficou com 17, 18 centímetros Aí você pega a tiara Junta aqui ponta com ponta E você pode, ó Vou colocar aqui um Um alfinete Só pra segurar Mas você pode Passar uma costura A mão mesmo Ou colar com cola quente Ou cola normal Porque isso é uma fantasia Né? Pra durar a vida toda, né? Mas dura do mesmo jeito, ó Você pode colar aqui com cola quente Ou passar uma costurinha aqui Com linha preta E pronto Já tá a orelhinha de gato Que é a sugestão Essa blusinha que eu ensinei Esse top cropped E aí você veste uma calça preta Coladinha, melhor Uma saia Uma roupa toda preta Coloca a orelhinha dessa comprada Ou uma feita assim em casa E faz uma maquiagem Mais de gatinho, né? O olhinho de gatinho Pode colocar os bigodinhos de gatinho E pronto Tá pronto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Curtinha, mais jovial, mas ficar super... É uma roupa coringa, eu acho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Não se esquece de avaliar o vídeo e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.